Olá, meu nome é Antônio Rodrigues de Freitas Júnior e eu sou professor do Departamento de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o programa emergencial de preservação do emprego e da renda lançado pelo governo federal em 1º de abril de 2020, por meio da medida provisória 936, com o objetivo de abrandar os efeitos da pandemia Covid-19 sobre a remuneração dos empregados e dos empregadores e, sobretudo, com o objetivo de preservar, na medida do possível, os postos de trabalho, os empregos até então existentes. O programa é constituído basicamente de um tripé. Uma primeira perna reside na possibilidade de redução da jornada de trabalho e proporcional redução do salário. Nesse caso, pelo prazo máximo de 90 dias e precedida de um acordo coletivo, ou seja, com a presença do sindicato, ou precedida de um acordo individual, ou seja, entre o empregador e o empregado. Em sendo por acordo individual, deve observar o patamar que a lei estabelece, o patamar percentual que a lei estabelece, ou seja, 25%, 50% ou 70%. E o acordo individual deve ser precedido de oferta, de entrega de uma minuta pelo empregador, ao menos no período de dois dias antes do início da sua vigência. A segunda perna é a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, com a suspensão, a sustação do pagamento dos salários correspondentes. No caso também da suspensão, há necessidade de autorização por acordo coletivo ou por acordo individual, dentro das mesmas circunstâncias, ou seja, mediante a entrega de minuta pelo prazo de dois dias antes. Vejam, nas duas hipóteses, essas duas primeiras pernas, digamos assim, estruturantes do programa demandam, requerem a autorização, seja do sindicato, ou dos trabalhadores por meio do sindicato, seja dos trabalhadores individualmente. O que significa dizer, não é uma decisão unilateral praticada pelo empregador. E o empregado pode legitimamente se recusar a tanto a hipótese da redução quanto a hipótese da suspensão. Eu disse um tripé. A terceira perna consiste no pagamento de um benefício emergencial, nunca exatamente igual ao valor do salário que o empregado havia recebendo anteriormente, mas calculado com base nele, visando a evitar que durante esse intervalo o empregado ou a empregada fiquem totalmente ao desamparo da falta de recursos. A suspensão do contrato de trabalho, ao contrário da redução, que pode ser até 90 dias, a suspensão pode ser até o prazo máximo de 60 dias. E as duas figuras, suspensão e redução, podem ser utilizadas na sequência, sucessivamente, desde que pelo prazo máximo de ambas de 90 dias. A lei em que se converteu a medida provisória 936, a lei 14.020, de 6 de julho de 2020, autoriza o Poder Executivo a emitir regras permissivas de novas prorrogações, mas até que isso ocorra no pacote a utilização de ambas as figuras, deverá observar o prazo máximo de 90 dias. O empregador poderá utilizar, se não utilizou antes, a suspensão, assim como a redução de jornada, dentro das mesmas circunstâncias já tratadas aqui, em qualquer tempo da vigência da lei 14.020. Mas isso deverá corresponder ao período de calamidade pública, porque a finalidade da lei é atender a necessidades, atender aos desafios impostos pela Covid, em circunstâncias de calamidade pública. Notem, para concluir, eu preciso destacar que essas regras previstas na lei são de observância escrupulosamente necessária. Em outras palavras, a sua não observância poderá ensejar a invalidade do acordo de redução ou de suspensão do contrato de trabalho, e, consequentemente, deverá o empregador arcar todo o salário, a remuneração e os encargos correspondentes a esse período. Vejam, a lei foi pensada para situações de última raça, ou seja, com o objetivo de preservar o emprego. Daí porque a lei prevê também a estabilidade ou a garantia do emprego durante o período de redução ou de suspensão do contrato de trabalho, e por um período, na sequência, por um período igual àquele que durou a redução ou a suspensão do contrato de trabalho. O objetivo, a utilização dessas figuras, é permitir que o emprego seja assegurado na medida do possível. Um beijo. Muito obrigado pela atenção.